Uma mulher que estaria grávida foi executada a tiros em Araucária, região metropolitana. Isso na noite de ontem, a reportagem aqui na tela. Pode liberar. Após ouvirem cerca de quatro tiros, moradores da rua Condelária encontraram o corpo dessa jovem caído no chão na noite desta quarta-feira. A mulher sem identificação foi atingida por pelo menos dois disparos. De acordo com a polícia militar, ela supostamente estaria grávida. O pessoal aí repassou que ela seria de rua, andava na rua. Seria usuário de droga, porque repassaram pra gente. Eu não conheço ela.